Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos à TVE, ao TVE Esportes, agora diário de segunda a sábado ao meio-dia. E na edição de hoje, você confere. Viviane Jungblut vence 1.500 metros nado livre no Troféu Brasil de Natação. Gaúcha já tem vaga em duas provas no Campeonato Mundial da Hungria. Fim de semana com o pé no fundo do acelerador no Autódromo de Guaporé, com corridas de Superturismo, Turismo 1.4, Copa Classic e Fórmula Truck. E mais a preparação do São José para a Série C do Brasileiro e ainda futebol americano, basquete e judô. TVE Esportes está no ar. Muito bem, vamos começar o programa falando sobre o Troféu Brasil de Natação, que vale vaga para o Campeonato Mundial de Budapeste, na Hungria. E ninguém segura a gaúcha Viviane Jungblut. No terceiro dia da competição que está sendo realizada no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, a nadadora do Grêmio Náutico União venceu a prova dos 1.500 metros estilo livre. Ela nadou à distância em 16 minutos, 19 segundos e 62 centésimos, 10 segundos abaixo do índice exigido pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Beatriz Disotti, do Unisanta, chegou na segunda colocação e também garantiu presença no Mundial. Recordista brasileira da prova, Viviane é dona das três melhores marcas do Brasil na distância. Depois dos índices nos 400 metros e nos 1.500 metros estilo livre, Viviane agora foca nos 800. Com certeza o meu objetivo aqui é conseguir o índice nas três provas. Já foram duas, faltou 800 ainda. Acho que ainda tem muita coisa para ajustar, tanto no 400 quanto no 1.500. 800, vamos ver, estamos tão na expectativa de como vai ser. Mas agora com certeza é um passo de cada vez já focando no Mundial. E agora a gente fala de automobilismo, porque neste fim de semana todos os caminhos levam ao autódromo Nelson Luiz Barro, em Guaporé, na Serra Gaúcha. As corridas começam já no sábado com a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Superturismo, que tem os carros mais potentes e velozes aqui do estado. São esperados quase 40 bólidos no grid, divididos por seis categorias. A largada das duas horas de Guaporé acontece às 13 horas. No domingo, mais velocidade e emoção. Na programação do dia 4, baterias na primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Turismo 1.4. Duas corridas nos velozes e furiosos que participam da Copa Clássico. E ainda, duas disputas na segunda rodada do Brasileirão de Fórmula 3. E a gente vai falar agora sobre a abertura do Campeonato Gaúcho de Superturismo. Vamos conversar via Skype com o piloto Thiel de Andrade, ele que é um dos principais nomes da categoria. E que, nesse final de semana, justamente como a gente estava falando anteriormente, vai ter no Autódromo de Guaporé, corridas de Superturismo, Turismo 1.4, Copa Clássico, tem Fórmula Truck, a equipe do Thiel, que vai conversar com a gente aqui no TVE Esportes. Thiel, bom dia, obrigado pela sua gentileza com a gente aqui no TVE. Qual a expectativa para esse final de semana no Guaporé, para o Superturismo? Bom dia, bom dia a todos aí que estão assistindo. A expectativa é muito boa. Temos dois carros na nossa equipe bem rápidos. A categoria cresceu muito. A gente tem na categoria principal, que é a AGT, 12 carros muito bem preparados. Fotótipos, turismo, carros importados. Então, está muito legal mesmo. E a gente espera fazer uma grande corrida e brigar pela ponta. É o que a gente tem que estar trabalhando para isso. Maravilha, bacana. Bom, se tu falasse de dois carros, tem um que chama a atenção, que é o MC40. Fala um pouquinho da história desse projeto para a gente, que ele estreou agora, nas 12 horas de Guaporé também. Ah, esse projeto foi um projeto relâmpago nosso aí. A gente, a nossa equipe tem uma tradição de construir carros. Primeiro Tubarão desde 1995, 96. E já construímos inúmeros carros. Só da série Tubarão a gente construiu 10 já. E agora surgiu essa brecha aí de fazer um carro para Superturismo. e apareceu a ideia de um carro com a ideia em cima de um Ford GT, assim, filoética, a gente chama, né? Ele é um protótipo por baixo com uma bolha em cima. Então, cara, o carro foi feito em 28 dias a gente fez esse carro. Porque o carro que a gente tinha para competir a gente acabou vendendo. Então, tivemos que fazer outro carro para o campeonato. Então, foi tudo muito rápido. E tivemos a felicidade do projeto ficar muito legal, muito bonito. Eu sempre digo assim, o carro é bonito nas fotos, mas ele é mais bonito ainda ao vivo. Fico convido todos a virem no autódromo. O carro é muito bonito mesmo. E o carro está muito bom. A gente fez a polha para as 12 horas do Guaporé. Então, já nasceu bom. E estamos trabalhando aí, eu e o Franco Pasquale, que vamos correr nele, para tentar a vitória. Agora, vai ser muito difícil, porque temos muitos adversários fortes. Mas vamos tentar a vitória nessas duas horas aí de corrida. Muito bem. Qual é o outro carro que está com vocês no grid? O outro carro da nossa equipe é o Porsche Silhouette, que a gente chama, né? É um protótipo com a bolha de um Porsche 914. É um carro muito legal e muito rápido. Ele usa um motor Honda K20, de aproximadamente 300 cavalos. Então, é um carro muito forte, inclusive, para vencer a corrida com... O nosso piloto é o Paulo Souza, que é o proprietário do carro. É um piloto paulista. E a gente presta assessoria para ele na Super Turismo aqui. Maravilha, maravilha. Bom, para a temporada 2022, o que a MC Tubarão está organizando? O que a gente pode esperar aí da MC Tubarão para esse ano 2022? Até na Endurance, Império Endurance? Isso, a gente tem esses dois carros na Super Turismo. Talvez a gente tenha mais algum também na Super Turismo. Estão bolando mais um lá. E na Endurance, a gente trabalha esse ano com a BMW da Eurobike. A princípio, vão ser dois carros, duas BMW M2 Competition. Nessa primeira etapa, em Goiânia, vai ser uma só, porque a outra atrasou um pouco a chegada no Brasil. E a gente está tentando aprontar o nosso protótipo novo também já para a Goiânia. Vai ser difícil, então acredito que a gente deve estrear só em Interlagos com o protótipo Tubarão novo aí para a Endurance. Mas estamos trabalhando aí para vir bem forte esse ano. Muito bem, maravilha. É a tradição da tua família, da Tubarão, em todas as competições, tanto aqui do Estado quanto do Brasil, né, Andrade? É, isso aí. As competições de Endurance, na verdade, começaram aqui, né? O Império Endurance hoje é um campeonato oriundo aqui do nosso gaúcho de Endurance, né? E graças a Deus o negócio funcionou. E hoje a gente tem lá 30, 40 carros, tudo piloto top, pilotada da sua cara, tudo andando com a gente lá. E as grandes empresas apoiando o campeonato. E aqui no sul a gente continua com a nossa base aqui, muito forte, que é super turismo estar cada vez melhor. E quem sabe, em médio, curto prazo, aí a super turismo possa estar andando também nos autódromos, por esse Brasil afora aí, né? Muito bem, maravilha. Tchau, Andrade. Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TV Esporte. Sucesso, boa sorte. Um grande abraço. Ok, muito obrigado aí. Um abração pra todos aí. Valeu. Os times gaúchos voltam a perder pela Liga Nacional de Basquete. Derrota praticamente e elimina a União Corinthians da próxima fase. Time de Santa Cruz do Sul lutou muito, mas não conseguiu vencer o Pato Basquete no Paraná. A derrota por 90 a 89 deixou a equipe praticamente sem chances de garantir uma vaga nos playoffs do NBB. Jogando em casa, os paranaenses só garantiram a vitória nos últimos segundos. Já em Mogi das Cruzes, o Caxias Basquete não foi páreo para o time da casa. Mogi dominou a partida e venceu por 86 a 65. Amanhã à noite, os caixenses enfrentam o Pato no interior paranaense e precisam vencer para seguir com chances de classificação. E é hora de falarmos de futebol americano aqui no TV Esportes. O Campeonato Gaúcho prossegue este fim de semana com dois jogos do Grupo A da competição. No sábado, a partir das 3 horas da tarde, o Santa Cruz Chacais recebe o Bulldogs Futebol Americano no Parque da Oktoberfest num duelo em que o time da casa é franco favorito. Já em Erechim, o Coroados terá uma tarefa bem difícil diante do Santa Maria Solders, que é um dos grandes candidatos ao título do Gauchão Ball. No Grupo B, a liderança é do Porto Alegre Pumpkins, com duas vitórias em duas partidas. A última delas obtida no último fim de semana contra o Carlos Barbosa Chimangos por 30 a 12 no Estádio da Montanha. E o Canoas Bulls marcou os primeiros pontos no Campeonato com um esmagador triunfo por 51 a 0 na casa do União Serra. E a bola vai rolar neste fim de semana nas principais divisões do Campeonato Brasileiro de Futebol. Na Série C, três times gaúchos vão em busca do sonho de chegar à segunda divisão. São eles, São José, Brasil de Pelotas e Ipiranga de Erechim. Hoje, vamos falar do Zequinha, tradicional clube da Zona Norte da capital que estreia contra o Botafogo da Paraíba no sábado, às 18h, lá no Almeidão. Em 2019, logo na primeira participação do Zequinha na Série C, faltou muito pouco para a subida. Este ano, o objetivo se mantém, chegar à Série B do Brasileirão. E confiança é coisa que não falta no Paço da Areia. Todas as competições que a gente se programa e planeja, a gente sempre tenta montar as equipes muito competitivas para sempre visar a parte alta da tabela. Este ano, em função de poder classificar oito clubes na classificação geral, eu vejo que o Silvio Zé tem, sim, grandes chances de entrar na fase classificatória e poder sonhar, sim, com esse acesso. Esse é o grande objetivo do clube. A tentativa é boa sempre, né? Para um começo de temporada, um começo de campeonato, né? Não um começo de temporada, é um começo de campeonato, né? Propriamente dito, e é um campeonato bom de se jogar. E treinando muito forte, né? Jogadores assimilando a ideia, comprando a ideia, na verdade. E a gente espera fazer, já nesse primeiro jogo, um bom jogo, né? Novo na casa, depois de ter comandado o São Luís de Juí no gauchão deste ano, Paulo Henrique Marques está trabalhando com a maior parte do grupo que disputou o último estadual. Mas reforços devem chegar. A ideia é formar um time competitivo capaz de brigar pela subida à Série B. Só no treinamento é difícil, a gente vai precisar fazer nos jogos também, principalmente nos movimentos, mas os movimentos que a gente, quando chegou aqui tinha e agora, já são uma coisa bem diferente, né? Então a gente espera que aos pouquinhos aí, com os jogos, com os treinamentos, a gente consiga fazer esses movimentos, dar essa cara para o time. Confederação Brasileira de Joutô, para a gente finalizar aqui o TVA Esportes, define seleção que vai representar o país no Campeonato Pan-Americano e da Oceania. Seis atletas da Sujipa, de Porto Alegre, estão confirmados. O Pan-Americano vai ser realizado em Lima, no Peru, entre os dias 15 e 17 de abril. A disputa continental distribui até 700 pontos no ranking mundial e a seleção brasileira vai contar com sua força máxima. Entre as mulheres, quatro judocas são sujipanas. Jéssica Lima, na categoria, até 57 quilos. Kathleen Quadros, até 63. Maria Portela, na 70 quilos. E Maira Aguiar, até 78. Entre os homens, dois treinam no Clube Gaúcho. O medalha de bronze olímpico, Daniel Carnin, até 73 quilos. E Rafael Macedo, na 90 quilos. O Pan acontece duas semanas após a ótima campanha do Brasil, no Grand Slam da Turquia, onde a equipe conquistou um ouro, uma prata e três bronzes. Maria Portela, Jéssica Lima e Rafael Macedo conquistaram essas medalhas de bronze. E o TVA Esportes de hoje está chegando ao seu final. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti